Você já viu uma 80 brilhante? Entrou o ar nela. Um rádio bem antigo. Eu já tinha trocado alguns componentes desse rádio para dar uma dentada, alguns capacitores, mas agora chegou a vez de dar um cuidado mais especial. Esse rádio, que nesse momento não sei qual é a marca, não tem nenhuma indicação de marca, aliás, aqui atrás talvez tenha se perdido com o tempo, ou nem tinha marca, era algum modelo vendido em kit, existem essas opções. Ele tem algumas características, mas muito interessantes, que vale a pena ser olhado, principalmente se você é um colecionador. Ele usa somente essas válvulas de pino muito antigo, aqui é uma 80, a 80 é a retificadora, 4 pinos, essa é uma 2 a 5, amplificadora de potência, ela tem 6 pinos, essa é a 2 a 6, tem 6 pinos também embaixo, mas a grade de controle do triodo é aqui em cima, duplo diodo e triodo pré-amplificador. Eu montei até esse trecho, porque até aqui está funcionando. Talvez ainda hoje eu faça a frequência intermediária funcionar, eu queria fazer esse rádio começar a falar, ainda hoje e depois da filmagem. Mas veja só, tem algumas coisas muito peculiares nesse aparelho, além dele ser ali das primeiras gerações de válvula, não é a primeira geração, mas é ali das mais antigas, da família da 80, os filamentos de todas as válvulas é de 2,5 volts, então corrente bem alta, tensão baixa. Veja só o detalhe aqui do mostrador dele. Veja que coisa interessante, parece um ponteiro de relógio, e a escala, ela varia aqui de 0 a 100%, de 0 a 100%, as duas escalas dele. Falta prender aqui ainda, acabamento e limpeza fina ainda não foram feitas. Lâmpada, também de 2,5 volts, eu acho que consigo tirar uma aqui para mostrar, tem uma boa e uma queimada, essa queimada eu não sei como que eu vou fazer para encontrar uma lâmpada de 2,5 volts, nessa peça aqui. Aí nós temos uma lâmpada funcionando, já é bonito, né? Quando a segunda lâmpada funcionar, nós vamos tirar essa sombra daqui, e teremos esse visual do rádio ligado, o amplificador funcionando. Outra coisa interessante nele, capacitor triplo, dois pontos de sintonia, e um do oscilador local. Ainda não sei quem é quem aqui, não me preocupei com isso, mas você vê que um capacitor é menor, e aqui em cima tem trimmers, que ficam em paralelo com a seção do capacitor para o ajuste fino, nesses três. É um pouco difícil de mostrar, mas a sintonia é feita aqui por uma polia que encosta nessa chapa aqui, que me parece ser de plástico, ou parece ser algum tipo de plástico. e faz a tração por aqui. Você vê ali ela tocando e fazendo movimento. E aqui já, essa peça aqui onde está o ponteiro, já é o eixo do capacitor. Então a redução para a sintonia é feita simplesmente aqui. E agora na parte de baixo, você vê que algumas coisas já foram feitas, né? Muitos cabos aqui eu precisei trocar, porque estavam simplesmente totalmente esfarelados, como esse aqui, que é o da antena, que eu ainda não troquei. Você vê a situação do tecido isolante. Precisa ser trocado. Já troquei a imensa maioria dos capacitores, falta agora alguns ali na etapa de... Um aqui na frequência intermediária e na etapa de rádio-frequência. Um aqui. E tem um escondido aqui atrás, que vai dar um pouco mais de trabalho. Ele é daquele tipo que uma chave é liga e tom, liga e desliga e tom, e o volume separado. Isso aqui então está funcionando, esse setor do circuito, a etapa amplificadora já está operante. Uma coisa, mais um detalhe peculiar nesse aparelho, é essa placa, que é de algum material isolante, uma placa isolante, me parece ser um fenolite, alguma coisa assim, com vários pontos rebitados. E nesses pontos, a maioria dos componentes está soldada em cima dela. Não tem quase nenhum componente soldado diretamente nas válvulas. Pouca coisa, como esse capacitor aqui, que eu mantive a posição original de onde era o outro capacitor, esse resistor, esse capacitor aqui que eu não troquei ainda, o outro capacitor aqui atrás, mas muito componente realmente vem por cabo e chega aqui componentes de um lado e componentes do outro lado também, fazendo aí aproximadamente uma placa de circuito. só não é impresso. Então, mais um detalhe aí interessante desse aparelho. O transformador também é somente 220. Aqui no Brasil nós temos basicamente duas tensões para uso residencial, que é o 127 e o 220 volts. A maioria dos aparelhos tem chave seletora. Esse não tem nenhum ponto de 127 aqui. E o proprietário onde ele mora é somente 220, então não tem problema, está tudo certo aqui. E esse transformador está bom. soltando seus 500 volts aqui na 80, os 2,5 para todos os filamentos, então o transformador de força está em ordem. E o que você vê todo desmontado agora é o alto-falante dele, com bobina de campo, que infelizmente queimou. Se eu pudesse ter uma máquina do tempo, eu diria que esse rádio foi ligado com os capacitores com defeito. A corrente subiu demais, a bobina que vai aqui dentro, que faz a vez do imã, que por acaso está aqui, nós estamos rebobinando ela, derreteu. Acabou rompendo em mais que um ponto e por conta disso eu tive que desmontar o alto-falante todo para... porque esse é um modelo que eu não consigo tirar só a bobina. Eu tenho que ir por baixo. Então aqui é o cone dele. Ele ficava assim. Aqui. E aqui. Mais ou menos isso. Só para você ter uma ideia, nós vamos montar o alto-falante novamente. E vai ficar assim. É provável, quase certeza, que eu vou ter que fazer... Vou ter que pedir para alguém fazer o cone novamente, porque eu tive que praticamente rasgar totalmente aqui para chegar até os parafusos. Eu tentei chegar nos parafusos aqui sem mexer no cone, mas foi impossível. Então eu tive que retirar aqui. e você vê que praticamente eu não tenho mais nenhum material para colar novamente o cone no lugar. E teve um colega nosso, de uma cidade aqui próxima, que também faz esse tipo de trabalho. Ele perguntou as características. E no caso desse alto-falante, é uma bobina aqui de 4 ohms. Se você quiser saber o diâmetro interno, ela tem 20... Uma polegada. Exatamente uma polegada esse diâmetro. E a bobina é feita de fio 34 AWG. Eu medi com o paquímetro, deu por aí. Quantas espiras? Realmente não sei. Muitas espiras aqui nessa bobina. Nessa aqui. E... O que eu estou fazendo é... Encher o cartel novamente. E está para subir na bancada esse aparelho. Aí eu pergunto. Você conhece? Veja só. A MFM Stereoscope. Tem uma tela de osciloscópio aqui. É um aparelho Philips. Balanço. Agudo. Grave. O Loudness. Presença. Talvez algum tipo de... Efeito. E o... Ajuste da sintonia. Tem um Multiplex Beacon aqui. Alto-falantes externos. Liga, desliga. Interno. Liga, desliga. Alto-falante interno. Filtro de voz. Filtro Scratch. Mono para o balanço. Inverte os alto-falantes. Quer dizer... Aqui... Alto-falante e equalização. Toca-discos. Toca-discos. Toca-fita. 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 FM. Com controle automático de frequência. FM comum. E desliga o auto-desligamento. Virando. Aqui você vê realmente a tela do osciloscópio. Quer dizer... Tem um osciloscópio aqui. Inclusive uma retificadora. Tem diversos conjuntos de válvula. Aqui. 6GW-8. Um circuito de frequência intermediária aqui. Provavelmente esse aqui seja o FM. Tem toda a cara de ser um FM. Aqui atrás. Deixa eu mostrar para você mais de perto. Aqui. O circuito de FM. O circuito de AM. Um sistema de cordinha só. Que movimenta tudo. Tanto o AM como o FM por um sistema só. Você vê que o FM é por bobina variável. O AM é por capacitor variável. Os botões estão aqui. Aqui as entradas e saídas. FM mono e estéreo. As antenas. Muito interessante, né? Aqui tem alguma informação. Tem algumas informações aqui. E aqui com muito cuidado no mexer. Nós encontramos alguns circuitos aqui dos potenciômetros. As placas com... Aqui provavelmente é amplificador. Aqui é a sintonia. Esse aqui. Nós temos aqui as saídas. O FM aqui. Circuito de FM. Alguns capacitores. Dá para ver que foram trocados. O capacitor original atrás. Completamente desconectado. E os capacitores novos aqui. Só que não fui eu que fiz. Já veio assim. E essa peça, né? O nosso tubinho de osciloscópio. É realmente um tubo de osciloscópio. Philips DG7-32. Alguma coisa que não dá para ler depois. Fabricado. Tem alguma informação ali de onde foi fabricado. Fabricado na Holanda. Tubinho. Vai ser uma peça muito interessante, né? Para nós descobrirmos coisas dele. Aqui tem todo o chicote de cabos que alimenta o tubo. Tomara que ele esteja funcionando para a gente poder apreciar o que acontece. O que ele mostra. É realmente uma peça diferente e muito interessante. Fica para os próximos capítulos. Bom, então ficamos por aqui. Para quem quer saber, o rádio de DKV está aguardando a chegada do gerador de alta tensão. Para ele, a TV Philips, que está aqui do meu lado. Estou trocando os capacitores. E quero fazer um vídeo dela aí nos próximos dias. Aí das primeiras... Dos primeiros testes de funcionamento. Pelo menos eu já coloquei ela em teste de filamentos. E todos os filamentos aquecendo. Isso já é alguma coisa, né? Não é certeza que todas as válvulas estão saudáveis. Mas pelo menos todas acendem. E por enquanto é isso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Considere ser um apoiador do canal. Através do Apoia-se. Ou sendo... Ou assinando o canal. Para quem gosta do Pix, tem também a opção do Pix. E as pessoas que estão tentando entrar em contato comigo, mandando mensagem. Eu tenho uma grande dificuldade em fazer amizade com essas mensagens. Facebook, Instagram e até os comentários dos vídeos. Então eu dou muita preferência para você entrar em contato comigo pelo zap mesmo. Que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Procura ali, você vai encontrar o nosso contato. E conversa comigo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar. Eu vou tentar te atender. E provavelmente à noite. Porque trabalho o dia inteiro na escola. Eu não posso atender o telefone. Então é isso. Um abraço. E até a próxima. E até a próxima. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.